O que será de mim se mal te tenho? Me faz tão mal querer-te ao meu lado, então Necessito escutar a voz do vento, soar teu nome sobre o meu corpo Sem razão de amar assim na vida, junto a ti deixei morar meu coração Quando chegar a noite eu pedir adeus, um desejo incontrolável Diga, diga, diga que me ama, que esse amor não é só uma começar Sinta forçar o amor que eu sinto por ti, diga pro meu coração Diga, diga que sempre estarás aqui e que não perderás o que sou para ti Valeu a pena dar meu corpo nesse jogo, tanto mais que uma vontade E chega, quando menos se espera Esse amor será sempre assim Eu me senti, sou como um passageiro Que deixou sua vida em outra estação À espera de um trem que vai lento Nosso esferro incontrolável E chega, quando menos se espera Esse amor será sempre assim Diga, 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 diga que me ama, que esse amor não é só uma promessa Sinta forçar o amor que eu sinto por ti, diga pro meu coração Diga, diga que sempre estarás aqui e que não perderás o que sou para ti Valeu a pena dar meu corpo nesse jogo, eu preciso desse amor Diga, 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 diga que sempre estarás aqui e que não perderás o que sou para ti Valeu a pena dar meu corpo nesse jogo, eu preciso desse amor Diga, diga, diga que me ama, que esse amor não é só uma promessa Sinta forçar o amor que eu sinto por ti, diga pro meu coração Diga, diga, diga que sempre estarás aqui e que não perderás o que sou para ti Valeu a pena dar meu corpo nesse jogo, eu preciso desse amor Obrigado